Hoje o Mais Atualidades é com ele. Não, com esse não, com esse. Arthur Santana. Vamos falar da trend? E se Londrina fosse um desenho da Disney? Roda a vinheta. Vamos ver. Eu fiz a minha trend da Disney e da Pixar. Ficou bonitinho, depois a gente mostra, pode ser? Eu quero ver, porque a minha não ficou, não. Não ficou? Não, a minha tem. Eu fiz várias. As barbas erradas, tudo, sabe, não? A minha ficou zóiuda. Por que será? Tem a minha aí? Tem a minha? Olha a minha lá, ó. Olha ali, ó. Olha ali. Ah, ficou bonitinha. Zóiudinha, né? A minha, primeiro que eu fiz com cavaquinho, e aí só tem o kulele no mundo fixo. Ah, mentira, não tem. Não tem samba na Disney. E tem também do Parra e do Buganza. Coloca aí, passa pra frente pra gente ver eles. Olha, esse é o Vinícius Buganza. Ficou bonitinho. Ficou bonitinho. Ficou uma graça. Ó, o Gustavo Parra. Ficou um Lorde, né? Ficou parecido. Ficou parecido. Ó, mas é o seguinte. E se Londrina fosse uma capa de desenho, um pôster da Disney, da Pixar, como seria? Um filme da... Eu acho que teria que ter, assim, bem grande, assim, suco da rodoviária. Verdade, ué. Olha só, o primeiro. Olha. BBB Londrina com três votos, sua carteira está eliminada. É isso aí. Não é? É isso aí. Gente, porque é muito radar. Não é? BBB Londrina. Sim, não tem. Você sabe que eu fiquei seis meses sem carteira, né? Eu entrei nesse... Ué, por quê? Minha carteira foi eliminada. Alguém viu alguma coisa? Várias pessoas viram. E eram justos os carinhas da CMTU. Vamos para a próxima. Se Londrina fosse... Esse aí, ó. A espera de um milagre. Ah, esse aí. Só Jesus... Ah, esse aí é o seguinte. Para andar por cima dos escudos. Esse aí, eu acho que o nome desse filme aí, se fosse uma capa de filme, tinha que ser a espera de um milagre. Esse é a espera de um milagre. É, porque nunca, né? Essa obra não termina, né? Aí, para andar na Rio Branco, tem que ser Jesus, hein? Nossa, gente. O povo criativo. Porque, olha lá, como é que faz? A espera de um milagre, Avenida Rio Branco. Esse aqui, eu também sei uma boa. Esse aqui é o seguinte. Eu acho que essa capa desse filme aí, da barragem... Como poderia chamar? Tinha que chamar assim. Plaquinha de proibido para quê? Porque a plaquinha de proibido... Tem plaquinha lá? Tem a plaquinha de proibido e ela é mais ignorada que homem feio na balada lá. Ninguém está nem aí para a plaquinha, sabe? Mas vai dizer que você nunca está em um avanho na barragem. Eu já! Eu não vi a plaquinha. Eu já! Eu não tinha... Não tinha visto. Se a Londrina fosse um desenho da Pixar, como seria? Próximo a lá! Aí, ó. Eu sabia. Você já foi lá? Claro. Quem nunca foi? Todo mundo aqui já... Você nunca foi, Ben? Nunca fui. Eu nunca fui. Meu, sua mãe nunca te levou lá, cara? Não. Que vergonha. Ah, porque sou eu. Gente, eu nunca levei meu filho, mas eu preciso levar, porque o suco da rodoviária é um clássico de Londrina. Eu levei uma vez na minha família inteira, umas 20 pessoas. Aí depois eu tive que deixar um Fiat Uno para pagar. Mas eu... É muito bom. Tá bom? Deixar o Fiat Uno para pagar? É, porque 20 pessoas no suco, né? 40. Mas você que pagou? É. Eu falei, gente, aqui em Londrina, vem o pessoal de fora, tem um suco maravilhoso. Mas daí é o bom que você não corre risco de ficar naquele outro filme, de perder a carteira, sabe? Ah, sim. Então tá tudo bem. Vai do BBB. Vai pro próximo. Vamos ver o próximo. Esse é muito bom também. Esse aí é a Feira da Saúde, que eu adoro. A dica é não vá com a unha encravada. Por quê? Porque quando pisa, dói daí, né? Porque tem bastante gente que pisa no pé da gente lá. Porque tem muita gente? É. Esse aí é muito bom também. Por quê? Porque vai, você fala. Porque o GC já já foi. O TP já foi. Tá. Vai você. Eu estudei na UEL. Adoro a UEL. A UEL é maravilhosa. Mas olha o que a Disney fez. Retratou por conta do estudo? Não. Retratou com um macaco roubando uma criança. Eu acho muito legal, porque eu já fui. Você já foi lá na UEL e os macacos comeram suas coisas? Nunca. Eu estudei cinco anos na UEL. É? Eu fiz um piquenique uma vez lá e os macacos são muito inteligentes. Eu acho que é de tanto ouvir as aulas. Os macacos formados de educação física mesmo. Os macacos do direito que devolvem. Eu não vou falar nada. Eu não vou falar nada. Ó, pedalinho. Pedalinho, pedalinho clássico de Londrina. Olha, Londrina, pedalinho. E como seria o nome desse... Você nunca foi? Peraí, peraí. Não, deixa eu explicar. Agora eu tenho que me justificar. Você nunca foi por quê? Porque eu tenho medo. Pronto. Não é porque eu não quis levar. Ô, bem, você tem que ir. Eu vou te contar. Eu fui com o meu filho e o pedalinho é assim, né? Você pedala vinte vezes, anda dez centímetros assim. E aí você fala assim pra tua mãe, mãe, quero ir lá naquela ponta. Esqueço. A hora que você chega lá, você fala, eu quero ir naquela outra. No final, ela... Mas é bom que é um mês de academia pago. É. Tá, mas como chamaria esse da Londrina? Esse é de... Coloca de novo, do Cisne. Cadê o do Cisne? Ah, é uma família feliz, né? Londrina. Só seria Londrina. É um bom cartão postal pro filme, né? De Londrina. Eu adorei. Adorei também. Eu adorei. Eu adorei.